A cirurgia plástica Franciele Freitas está inaugurando a clínica que marca um novo começo de sua carreira profissional. O badalado coquetel de apresentação está sendo prestigiado por pacientes e amigas da médica formada pela escola Ivo Pitangui. A persona, é claro, veio até aqui te mostrar todos os detalhes desse evento. Fora, são mais de 10 anos desde o teu retorno à tua terra natal, hoje inaugurando uma clínica, um espaço maravilhoso, um recomeço naturalmente belo, né? Exatamente! Hoje estamos muito contentes, muito felizes, porque temos tudo novo, um recomeço, começando novamente, mas com as mesmas características do que já tínhamos, né? Então, com os mesmos cuidados, com a mesma competência, com grandes tecnologias, com grande conhecimento. Então, essa é a ideia, é recomeçar, mas com a base do que a gente já tinha. Um ambiente mais acolhedor, que a gente possa receber melhor os nossos pacientes, ter mais oportunidades para eles aqui dentro, mas com tudo que a gente já tinha de bom. A gente sabe que tu planejou, junto às arquitetas, minuciosamente cada espaço, e que junto disso, vêm novos serviços a serem agregados na clínica. Sim, hoje nós temos, além das tecnologias, né? Ultraformer, Lavian, BodyTight, SemiSlim, temos a nossa parte de fisioterapia, e estamos por vir aí com algumas novidades que eu ainda não quero lançar, porque nós ainda não estamos com elas aqui. Mas, em breve, chegarão novos atrativos para a clínica. Clínica Nova, um espaço maior, mais desafios. Como que tu te sente profissionalmente nesse momento? Ai, é muito bom esse momento, é muito bom chegar até aqui. Eu acho que é uma conquista, é uma longa caminhada que a gente vem fazendo. E isso aqui foi muito planejado, né? Não foi da noite para o dia, foi mais de um ano que a gente está trabalhando nessa clínica, que a gente está planejando essa clínica. Então, hoje, eu estou me sentindo realizada, chegando hoje no meu sonho, o sonho que eu tive desde o dia que eu vim para cá, que eu vim de uma clínica, né? Que foi a clínica Pitangui. Então, hoje, eu consigo chegar mais perto do que eu gostaria, mas nós não vamos parar por aqui, não. A gente sabe que tu é uma mulher, uma profissional que busca muito conhecimento, não só pelo Brasil, como pelo mundo. O que que tu programa ainda para 2024? Bom, para 2024, a gente vai ainda ter alguns congressos a respeito de face e de nariz, tá? Agora, daqui duas semanas, temos um congresso a respeito de novidades em relação a preenchedores, bioestimuladores. Então, esse ano, vamos focar bastante em rosto e na parte de body tight, de corpo. Junto com essa nova clínica, a equipe também, né? Se torna um pouco maior, assim como tu falou, os serviços que vocês vêm a oferecer. Explica um pouquinho para quem está nos assistindo entender como as coisas vão funcionar aqui. Bom, hoje nós estamos aumentando, né? A nossa equipe. Além da Michelle, que sempre foi o meu brócio direito, temos a Dani, que é a nossa técnica de enfermagem, que está hoje dentro aqui da clínica conosco. Temos a Bruna, fisioterapeuta, que nos ajuda nas tecnologias e faz as drenagens, atende os pré-pós-operatórios junto conosco. Temos a Lari, nossa social media, que nos ajuda bastante em toda a parte do marketing e que virá a nos ajudar em mais outras coisas daqui para frente. Além das meninas também técnicas de enfermagem que nos ajudam nas cirurgias que ficam mais na parte do hospital, que é a Juscelia e a Yara. Para quem não lembra, foi a nossa persona de número 2, a nossa segunda capa, desde o lançamento da nossa marca. Eu lembro que na época a gente te perguntou o que aquela menina que foi para o Rio de Janeiro estudar com uma referência na cirurgia plástica, como foi o Ivo Pitangui, sente da profissional que tu te tornou. Eu acho que hoje eu estou chegando no ponto que eu gostaria de chegar. Depois de 12 anos de profissão como cirurgia plástica, eu acho que o amadurecimento, a experiência e toda a parte de estudo nos trazem a um patamar, que eu acho que hoje eu já posso dizer que estou chegando lá. A gente vem acompanhando desde o ano passado todo o teu reposicionamento de marca, muito bem feito pela Montanha Criativa, que serve também para alavancar esse teu serviço por todo o Brasil, porque tu não atende só aqui em Santa Maria, muita gente vem atrás de ti aqui na nossa cidade. Sim, nós temos pacientes de várias cidades, não só da região, tem pacientes que vêm de outros países, Estados Unidos, Canadá, Nova Zelândia, Espanha, então a gente recebe pacientes de vários lugares e a gente tem toda a logística também para recebê-los. Hoje é um dia de festa e certamente eu estou muito feliz de ver essa casa cheia de tantas pacientes e amigas, né? E amigas, com certeza. Não, hoje é um grande dia, né? Então hoje eu estou podendo receber pessoas que estão aqui com a gente, que nos ajudaram a construir essa clínica, né? Desde as pessoas que trabalharam com a gente até os nossos pacientes, os nossos amigos. Então hoje é um dia muito feliz de estar aqui e de poder estar junto com essas pessoas, comemorando.